É isso aí pessoal, mais uma Brasil Game Show começando A BGS 2018 começou hoje, nesta quarta-feira, dia 10 de outubro e já está com tudo Hoje é um dia exclusivo para a imprensa e para VIP São aquelas pessoas que compram o convite, o ingresso especial para vir um dia que é mais calmo E eu vim aqui para conferir um pouco daquilo que nós podemos esperar De mais uma Brasil Game Show, este que já é considerado o maior evento de games da América Latina Vamos lá? Eu vou ter que indicar que você está em Além do Blink Tech Além do Blink E a Samsung está também trazendo um stand muito bacana e uma das novidades que a Samsung está trazendo na BGS é o Galaxy Note 9, que um dos focos desse lançamento é justamente para a game, e eu estou aqui com o Renato Citrine que vai falar um pouco sobre a importância de trazer o Galaxy Note para essa feira, que é a maior feira de games da América Latina é, exatamente Yuri quando a gente fez o lançamento global do Galaxy Note 9 a gente fez um evento onde a gente anunciou a chegada do Fortnite junto com o Note 9 globalmente dentro da plataforma Android Fortnite, todo mundo que é ligado nesse mundo de game sabe, é um jogo que você pode jogar por diferentes plataformas então vai importar no console, mas você pode estar no seu smartphone jogando no mesmo ambiente de quem está ali no console então a ideia é fazer com que você tenha essa mobilidade, você possa jogar em qualquer lugar que você esteja se você tiver uma conexão à internet, você vai conseguir jogar você não precisa de um console, um equipamento grande para conseguir jogar graças ao processador que a gente tem no Note 9 você consegue uma realidade, uma resposta de jogo muito conveniente, muito apropriado para jogar um jogo tão pesado quanto o Fortnite você tem gráficos em 3D, todo mundo, eles são 100 pessoas na ilha jogando ao mesmo tempo então você tem ali uma qualidade gráfica que o processador está trabalhando você tem mais bateria, uma bateria de 4000 mAh então você vai ter um tempo de jogo maior o processador tem um esquema de resfriamento então o jogo poderia vir a engasgar a ter algum problema se o processador esquentasse demais teria que segurar um pouco a velocidade dele então o Note 9 tem um sistema de resfriamento que vai fazer que esse efeito ocorra mais tarde e você tem aí dois modelos de Note 9 1 com 128 GB de memória interna e 6 GB de RAM mas também tem o da CoreCop que tem 512 GB de memória com 8 GB de RAM então é uma máquina super poderosa e a gente traz justamente o game que exige demais dessa máquina para poder mostrar que realmente a gente tem uma experiência excelente de jogo usando o Note 9 legal, e quem estiver visitando a Brasil Game Show vai poder conferir tudo isso na prática, certo? vai, a gente tem uma sala aqui que tem 7 e 8 Note 9 todos eles configurados com o Fortnite as pessoas vão poder usar, vão poder jogar e do outro lado a gente tem estações do Dex com outro jogo, o Vainglory então as pessoas vão poder jogar também usando o Note 9 projetado no monitor, projetado numa TV e você vai ver que essa experiência também é legal você usa o smartphone, mas a imagem está projetada na TV a imagem que o próprio Note 9 está processando, está sendo jogada na TV e você joga no monitor de uma TV de 55, 65 polegadas legal, muito obrigado Citrine obrigado, a gente que agradece agora eu estou aqui com o André Faria da Samsung que vai falar um pouquinho também sobre o que a Samsung está trazendo de monitores de novidades sobre monitores gamers aqui na Brasil Game Show legal, né? O ano passado a gente já tinha vindo com duas novidades, né? dois monitores gamers, um de 24 polegadas e um de 49 e esse ano a gente está aumentando a família, né? a gente continua com os dois monitores, né? de 24 polegadas e 49 polegadas focado no público gamer, né? um milissegundo, 144 Hz e a gente está trazendo mais três monitores gamers, né? então, na verdade, a gente está trazendo mais um 24 polegadas um 27 polegadas e um outro 24, um milissegundo só que ao invés de ser 144 Hz, ele é 75 Hz com preço mais acessível a gente está produzindo esse monitor no Brasil e a ideia é que ele chegue no mercado com um preço mais acessível que seja um monitor pro jogador que está começando a jogar e não quer investir um valor tão alto no monitor a princípio então, a gente está pensando em todos os tipos de jogadores, né? desde o cara que joga mais casualmente até o hardport, né? que ele tem um monitor de 49 polegadas, enfim então, a Samsung está pensando nesse mercado e está trazendo a linha completa aí pra atender o público gamer legal e me diz uma coisa, qual que é a importância desse mercado gamer pra Samsung? a gente vê que a Samsung está com várias iniciativas pra esse mercado sim, eu acho que o maior exemplo é a própria feira que a gente está é a primeira vez que eu vejo a Samsung entrar com o stand dela entrando em parceria com as categorias todas notebook, televisão, celulares e monitores então, isso mostra um pouco como a gente está olhando pra esse mercado gamer é um mercado que cresce anualmente e é um mercado bem importante, né? que são consumidores fiéis à marca então, a Samsung quer trazer esse pessoal pra cá e está trazendo produtos pro mercado brasileiro pra atender a necessidade desse mercado legal tá ótimo André, muito obrigado, valeu imagina, obrigado tchau 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 tchau